Bom dia, quem é da opção Autopestas, o senhor pode informar se tem bateria, qual o preço da bateria? Eu vim aqui para comprar uma bateria, eu vim aqui na opção Autopestas para comprar uma bateria, por favor. Pare de perturbar, eu estou no telefone ocupado com outro cliente aqui, você está me perturbando. Pega uma bateria aí, pode levar e depois você paga, tá? Pode pegar a bateria e levar e depois você paga, tá bom? Pode levar.